Sejam bem-vindos ao canal Compartilhando Arte. Prazer, me chamo Lílian Oliveira. Legenda por Sônia Ruberti 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 Qual das três ideias você mais gostou? E se você curte ouvir mensagens bíblicas, reflexões e músicas calmas, me siga no canal Escute e Reflita aqui no YouTube e Facebook e Escute e Reflita Oficial no Instagram. Obrigado por sua companhia até aqui. Que Deus te abençoe. Um abraço e até o próximo vídeo.